E o presidente Lula participou na manhã de hoje de uma videoconferência com familiares de reféns e desaparecidos israelenses em razão do conflito entre Israel e Hamas. Ainda nesta quinta, Lula conversou também com uma família de brasileiros em Gaza. Vamos então até o Palácio do Planalto em Brasília, onde está o repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes dessas ligações do presidente. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. O presidente Lula dedicou a manhã para participar dessas videoconferências. A primeira foi com brasileiros, inclusive, que são parte de um fórum chamado Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos de Israel. Um brasileiro participou dessa videoconferência. Eles que pediram para conversar com o presidente Lula e falaram da situação dramática pela qual passam essas famílias, que tem ou familiares desaparecidos ou que foram feitos reféns pelo grupo terrorista Hamas. Lula, ele reforçou que está empenhado em uma solução para o conflito e disse que dos dois lados há pessoas que desejam a paz. Ele disse que, como pai e avô, ele compartilha a dor dessas famílias e que está pessoalmente empenhado na construção da paz, na libertação de reféns e também na criação de um corredor humanitário em Gaza. Depois, o presidente Lula falou com uma família brasileira que está na faixa de Gaza, aguardando a abertura da fronteira com o Egito para que eles possam regressar ao país. A família relatou as privações pelos que passam, por exemplo, falta de água e de alimentos, e Lula disse que tem conversado com as principais autoridades envolvidas nessa situação no Oriente Médio para permitir, então, que os brasileiros voltem. Ele lembra que tem um avião brasileiro no Cairo, a capital do Egito, e que ele ficará de prontidão para que, assim que seja possível, os brasileiros sejam repatriados. Ele, inclusive, estava acompanhado nesta videoconferência do embaixador brasileiro na Palestina, que destacou que as famílias estão em casas alugadas pelo governo brasileiro e que há, portanto, um esforço feito para a volta desses brasileiros aqui ao país. Então, o presidente Lula teve amanhã reservado a esses encontros. Por exemplo, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, também participou dessas videoconferências. Agora, voltamos ao estúdio. Obrigado.